Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar um pouquinho como que tá o Batuba hoje, praia grande Bem movimentada nesse domingo De sol, olha o sol aí Ondas rolando também Bastante surfista aproveitando Olha só Lá na Peiteira, rodando altas ondas O sol curtinho, aproveitando bastante Vim, bastante sol Vou mostrar um pouquinho ali também a toninha Mas, inclusive, tá até Como os surfistas chamam, né? Tá craute Bastante surfista lá no canto Da praia grande Solinhas Tem um pessoalzinho aqui, ó Vem na frente também Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Entrou a série linda Vem ver bem bonito aqui hoje Passando aqui na praia grande Pelo cheirinho de peixe, camarão frito A galera aproveitando, né? Porque choveu ontem à noite Até o dia de manhã Até o dia de manhã Depois ainda não Antes das oito E aí Depois, a chuva e o sol dominou Mas, provavelmente, a tarde Pode ser que caia uma chuvinha Mas, por enquanto, bastante sol Pra mim E aí Olha o jacaré Olha o jacaré O jacaré Pra comer, né? Pra comer, né? Pra restaurantes A gente tem que ir lá pro centro agora Chegando aqui no centro de convenções Agora Que tá rolando um evento aqui De longboard Super, super legal Teve ontem também Mas ontem a gente não conseguiu vir E agora a gente chegou aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá E aí Vai lá, Calando Vai o game Uhul Hugo Vai pertinho do Cagulha pra cá Cadê o Jardim? Cadê o Jardim? Vai arrumar uma competição Faz tudo aqui Se vale a competição Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o que a gente entrou pro céu Vem, caralho Vamos Vem, dois, um Vai Vai, Caralho 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 Vai, 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 Caralho Uhul Você já tem 7.30 Bom pessoal, olha só Já tá começando Umas nuvens por aqui Começando a ficar mais mublado Agora é por volta De umas 2.50 Tô aqui na BR Próximo a ponte Do Rio Tavares Próximo ao Tendo E é isso aí O fim do domingo Aqui em Ubatuba pra vocês